Como Roberto Marinho morreu? Roberto Marinho foi um dos mais influentes jornalistas brasileiros do século XX. Ele foi o fundador e presidente das organizações Globo, o maior conglomerado de mídia da América Latina, que inclui a Rede Globo de televisão, o jornal O Globo, a Rádio Globo e outras empresas. Roberto Pisani Marinho nasceu em 3 de dezembro de 1904, no Rio de Janeiro, filho do jornalista Irineu Marinho e de Francisca Pisani Marinho. Ele tinha três irmãos, Irineu Filho, Helena e Ricardo. Seu pai, além de jornalista, era empresário. Ele fundou o jornal A Noite, em 1911. Foi trabalhando junto com seu pai, que Roberto começou a dar os primeiros passos no jornalismo, cobrindo eventos esportivos e culturais. Esse ambiente familiar vai acompanhá-lo em toda a sua vida empresarial no futuro. Em 1925, Irineu Marinho lançou o jornal O Globo, com o objetivo de fazer um periódico moderno, independente e voltado para as classes médias. Roberto acompanhou todo o processo da fundação, trabalhando como secretário de seu pai. Em 21 de agosto de 1925, Irineu Marinho morreu de um ataque cardíaco, apenas 25 dias após lançar o jornal O Globo. Roberto Marinho, então com 20 anos, herdou o comando do jornal, que enfrentava dificuldades financeiras e concorrência acirrada. Como Roberto tinha pouca experiência, a direção do jornal foi entregue ao jornalista Eurítulos de Matos. Roberto continuou como secretário e se dedicou a aprender todos os processos da administração e impressão do jornal. Em 1931, com a morte de Eurítulos, Roberto assumiu a direção e a chefia da redação do jornal. Ele contava com a colaboração dos irmãos Ricardo e Rogério. Roberto Marinho conseguiu superar os obstáculos e transformou O Globo em um dos principais jornais do país. Ele investiu em novas tecnologias, como as rotativas automáticas e as máquinas de teletipo, que permitiam receber notícias de agências internacionais. Ele também contratou ao longo dos anos grandes nomes do jornalismo e da literatura brasileira, como Rui Barbosa, João do Rio, Raquel de Queiroz e Carlos Drummond de Andrade. Além disso, ele diversificou as fontes de receita do jornal, criando anúncios classificados, cadernos especiais e suplementos culturais. Como chefe do jornal O Globo, ele adotou uma linha editorial conservadora, apoiando o golpe de 1930 e, consequentemente, o governo Vargas. Nessa época, ele era um fervoroso combatente do comunismo. Com os negócios indo bem, Roberto conhece, na década de 1940, sua primeira mulher, Estela Goulart, com quem casou na véspera do Natal de 1946. Juntos, o casal teve quatro filhos. Em 1944, Roberto Marinho inaugurou a Rádio Globo do Rio de Janeiro, sua primeira empresa de radiodifusão. A rádio se destacou pela programação popular, com programas de auditório, humorísticos, musicais e esportivos. Aos poucos, Roberto Marinho foi adquirindo outras emissoras que formaram o sistema Globo de rádio, como a Rádio Excélsior de São Paulo, em 1952. Nesse período, ele continuou investindo na mídia física. Ele comprou a Rio Gráfica Editora, em 1952, onde publicava revistas em quadrinhos e de variedades. Anos depois, ele adquiriu a Editora Globo e passou a editar livros. Porém, sua grande influência como empresário vai acontecer com a fundação da Rede Globo e a consolidação da hegemonia televisiva. Em 1957, Roberto Marinho recebeu a concessão do Canal 4 do Rio de Janeiro para criar uma emissora de televisão. Ele viajou para os Estados Unidos e para a Europa para conhecer as experiências de outros países na área. Em 26 de abril de 1965, ele inaugurou a TV Globo, com uma cerimônia transmitida ao vivo para todo o Rio de Janeiro. A TV Globo começou com uma programação modesta, mas logo investiu em produções próprias, como novelas, telejornais, programas de variedades e infantis. Em 1966, Roberto Marinho firmou uma parceria com o grupo norte-americano Time Life, que lhe forneceu recursos financeiros e técnicos para modernizar e expandir a emissora. A parceria foi alvo de uma CPI no Congresso Nacional, mas foi considerada legal pelo Supremo Tribunal Federal em 1971. Em 1969, a TV Globo se tornou uma rede nacional, com a inauguração da Embratel, que permitiu a transmissão via satélite para todo o país. A partir daí, Roberto Marinho adquiriu emissoras próprias e afiliadas em vários estados brasileiros. A TV Globo se consolidou como líder de audiência e influência na sociedade brasileira, com programas que marcaram época, como o Jornal Nacional, Fantástico, Domingão do Faustão, Video Show e muitos outros. Com a Rede Globo ganhando cada vez mais influência na opinião pública, Roberto Marinho, que já tinha uma relação ambígua com os governos brasileiros, passou a ficar cada vez mais displicente em relação às questões políticas, principalmente em relação ao regime militar. Por um lado, ele defendia a democracia e a liberdade de imprensa, mas, por outro, ele apoiou o regime militar de 1964 e se beneficiou do regime, que favoreceu o crescimento das organizações Globo. Em troca ao apoio do regime, a emissora adotou uma linha editorial favorável ao regime militar, divulgando as obras e os discursos dos generais, além de silenciar sobre as violações aos direitos humanos, a censura e a repressão aos movimentos sociais. Roberto Marinho também foi acusado de manipular a opinião pública, através de seus veículos de comunicação, especialmente a TV Globo. Um exemplo disso foi a edição do debate entre os candidatos à presidência Tancredo Neves e Paulo Maluf, em 1984, que favoreceu o Maluf. Outro exemplo foi a cobertura das diretas já em 1984, que minimizou as manifestações populares. Com a redemocratização do país, Roberto Marinho se aproximou dos governos civis, especialmente o de José Sarney, que concedeu a ele a concessão do Canal 5 de São Paulo em 1987. Roberto Marinho também apoiou os governos de Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Durante a década de 1990, Roberto Marinho aumentou ainda mais sua influência, lançando em 1991 a Globo Sate, uma empresa dedicada à produção de conteúdos para canais de TV por assinatura. Ele também inaugurou o Projac em 1995, o maior centro de produção da América Latina, com 10 estúdios e 7 módulos de produção. Em 1999, ele lançou o Portal da Globo, um portal de internet com sites de notícias, esportes e entretenimento. É também na década de 1990 que ele se separa de sua segunda esposa Ruth Albuquerque, com quem teve um filho chamado Paulo Roberto, e no mesmo ano se casa com Lili Carvalho de Araújo, com quem permaneceu juntos até sua morte. Com a velhice e já prevendo que não iria durar muitos anos, o empresário começa a passar parte de seu comando da Organização Globo para seus filhos. Porém, até seus últimos dias ele permanece ativo, apesar da idade. Sua morte aconteceu numa quarta-feira, 6 de agosto, quando Roberto Marinho foi levado ao hospital às pressas. Ele havia sofrido uma embolia pulmonar e uma parada cardíaca e estava em estado crítico. Seu filho João Roberto, já prevendo o pior, se preocupou em deixar o setor de jornalismo da Rede Globo avisado do que estava acontecendo com o fundador. Na noite do mesmo dia, o empresário foi operado, mas não resistiu e veio a falecer. As causas oficiais de sua morte foi um edema pulmonar. Ele estava com 98 anos. Seu velório aconteceu em sua casa no Cosme Velho, zona sul do Rio. Estiveram presentes parentes e amigos íntimos do jornalista. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, em Botafogo, na mesma cidade. Roberto Marinho deixou um patrimônio estimado em 10 bilhões de dólares e uma sucessão familiar complexa. Seus três filhos mais velhos, Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto, assumiram o comando das organizações Globo, dividindo as áreas de negócios e as responsabilidades. Seu filho mais novo, Paulo Roberto, ficou de fora da gestão, mas recebeu uma parte da herança. A morte de Roberto Marinho encerrou uma era na comunicação brasileira, marcada pela hegemonia e pela influência das organizações Globo na política, na cultura e na sociedade. Roberto Marinho foi um personagem controverso, admirado por uns e odiado por outros, mas indiscutivelmente relevante para a história do Brasil. E foi assim que Roberto Marinho morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!